A CIDADE NO BRASIL 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 NO BRASIL A CIDADE 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 NO BRASIL Toda noite foi conferido A gente sempre quis dar No que será conhecido Com esta finalizada Os capacitados estão De novo os filhão pedido Com sincero obrigado Pelo ter de ser prestado Toda noite foi conferido Mas a ter sempre desejado Do que será por adesivo Minhas senhoras E meus senhores Estimados espectadores Peço-vos muita atenção Além de ser um prazer Eu poderei vos fazer A habitual apresentação No pensamento surgido E com um grupo reduzido Que não é à margem das leis Não é só falar à toa Mas basta ter algumas pessoas A representar os papéis Mas para tirarem conclusões Mas para tirarem conclusões Temos aqui Luís Vasco Camões Na sua apresentação Depois Com o Cone Linhares A seguir Rui Tabar E também Diogo Falcão Ainda temos mais personagens Que vos vão mostrar imagens Que mostram as suas façanhas Mas sem haverem destaques Aqui temos André Bastos E Pedro de Mascarão E Pedro de Mascarão Na apresentação do Cisto E também Sousa Coutinho D. Manuel de Portugal E o seu aspecto formal Em ser leal escudreiro Um boato Sem valentia Dona Vilar E Dona Maria E Valor O velho marinheiro São estes os elementos E os que tocam os instrumentos Que já estiveram a ouvir Que formam o nosso conjunto E que integram o assunto Com o que nós vamos seguir A partir deste momento Tem haver tempos e sobras Começou o argumento A morgirá-se na obra Considere com crema Levar-nos isto a fundo De lembrar este poeta Falando em todo o mundo Gosto tanto do recreio Por causa deste suicídio E de ir a este passeio Pelas margens do mundinho Onde as aulas de parte Já me dão grande valor Dedico-me a outra arte Que para mim tem valor E para que isso bastasse Precisava que eu não andasse À conquista do amor O saber é conquistado Não há ninguém que o herde E lá diz o velho ditado Quem tudo quer Tudo perde Reparai-nos-nos que desliza na paisagem A famosa de Unô A moça da estalagem Eu creio que ninguém viu Mulher que fosse mais bela As próprias águas do rio Refletem o rosto dela É fresca, é pra alinhar a oz Que ao vê-la nos encaixa É tão linda Tão formosa Que até o mundo espanta Bravo Bravo Luís Vaz Não há mais que se lhe diga Porquê que você não faz Conversa à tua fariga Eleonor vai correr À fonte Vai buscar-a À descalça Estou vendo Ela embora sofrendo Não conta a sua má Chove mela Graça-pantra Correndo entre verdura Sua beleza Encanta Que o mundo se espanta Vai formosa E não segura Bravo Bravo Luís Vaz É isso mesmo Isso raramente acontece Não já que o vosso indiz Dá-se as coisas a quem breve Ó esbelta criatura Fonte todos os desejos Ó quem tiver-se a aventura É de poder da árvore Peço-lhe em nome de Deus Que o senhor não me toque E pela alma dos seus Vá-se embora Não me provoque Para que nasce novidão Ao ar de fé de quem sou Se não a tens de maldição Como que não me provou Não tens nada a ver com o Luís Dá uma cuidado ao cavalheiro Porque pode o feitiço Virar-se contra o feitiço Não estou na brincadeira Enjoelha-me aqui no chão Porque é mesmo desta maneira Que deve-se por perdão Luís Toma cuidado Deixa-se infeliz Ele é um pobre coitado Que não sabe o que diz Ele já se foi embora Lamentando a sua dor Resta-nos saber agora Como estará o meu dor Com olhos postos ao peinado E gosto na sua mão Aqueles olhos coitados Que de chorar já cansados Ao descanso legal Para poder desenclar E cada cristal E o meu dor Encontra-se ao sol E o sangue Cada vez se vai Pernando Mais pensada a sua dor Luís Aos de dezoito anos Partir vai para Lisboa Foi dos maiores enganos Que tive como pessoa Ele levava em soma Da sua vida passada Apenas o seu diploma Junto com a sua espada Lamentando-te Este golpe foi fatal Ao ter sido prohibido De entrar no passo real Afinal, tu só pensaste Em seres aventurantes Porque foi que lá entraste Sem a ordem do porteiro Ah, vens tu com a piada De ter faltado ao respeito Agora Não serve de nada Depois de mal estar feito Ai, viva Dona Maria Deve estar com alegria Segundo o meu pensamento Eu não sei qual foi a resposta Relativa à proposta Sobre o seu casamento Não sei o que dizer A resposta pode trazer Mas tarde algum transtorno Nisto pode haver Maranha Porque Filipe é de Espanha E Príncipe é dele do trono E com sensibilidade A proposta, na verdade Pode trazer complicações Não são somente duas vidas Há mais coisas envolvidas São também duas nações Eu fomento os meus desejos Numa pessoa emocionante Onde a frescura dos beijos É para mim relevante Não sei o que hei de fazer Para poder ter o prazer De falar a Dona Violeta Com pensamentos perversos Andas tu a toda hora Sou a fama dos teus versos Podem-te valer agora Só desejo-me Que sei-lhe muito feliz Mas eu já vou embora Qualquer noção do que há A causa-nos sempre a redução Quem não não diz é verdade Porque um dia mais tarde Vai queimar seu coração Eu põe-me em esforço É tão grande a minha dor As boas que estou tremendo De sempre que estão surto Mas hoje eu me enganei Bravo, bravo, estais-te cá, amor Eu és pessoa vacata E julgo ter razões Para de ser muito sensata Aos teus versos Sou apreço Mas sei bem que não mereço Esta tua serenata Por este pequeno convite Era a minha intenção Pois só ele É o alívio Deste meu pobre coração A fogo, canela e árvore Talvez um dia mais tarde Veja que eu tenho razão Interessa neste momento É não haver falsidade Há um coração em sofrimento Outro em ansiedade Só há uma solução É haver um mundial E nela A felicidade Ou jurar Fertilidade É o que faz Toda a gente Embora que Na verdade O que mais jura Mais mente Se eu mentir Fica feio Ninguém se vai Abrirá Quem me terá Mão no céu Tem sempre Deu a tirar Deus vos salve De certo Eu não sou o primeiro Que devo estar a gramar O tempo não está a banho Por um pobre que tem Se pôr a gringo Deus vos salve Senhor Fidal Mas eu por mim Não vejo algo Que vos traga A dificuldade Mas pelo que estáis dizendo Eu desde já Já estou vendo Que nunca apanhou tempestade Tempestade Apanhei-lhe um dia Em que eu próprio Me parecia Que o mundo Ia acabar Mas isto já se passou E eu não sei Para que estou Para quem sou A perturbar Senhor Por que paraste? Estou a achar em você Já sei que andaste Na armada bonha É verdade Esta viagem foi vencida Mas causou-nos Muita canseira No qual Eu devo a vida Ao conto de vitigueira Contai Contai-lhe essa história Que irá servir memória Da sua vida inteira Vou contar-lhe sem enganos Porque de tudo estou lembrado E já lá vão Cinquenta anos Em que tudo foi passado Quatro meses Eram decorridos Após termos saído Portugal Quando fomos surpreendidos Por um violente temporal Era grande a ventania Com os relâmpagos A explodir O mar Até parecia Que nos criam Lamentando a nossa sorte E lutando Contra a morte Foi essa a nossa conquista De novo A bonança voltava E o vigia No mar se gritava Terra à vista Terra à vista Pararam as caravelas Foram amainadas as velas Numa manhã tão serena Os anos Se matineram E o nome que lhe puseram Foi Angra de Santa Helena Mal eu tinha que embarcar-me Eu vi-me logo cercado Foi terrível Ao seu suicídio Não digo isto Para ter sangra Porque até mesmo Vasco da Gama Também chegou a ser ferido E creio que o senhor orgulhoso Depois do seu salvamento Deve sentir-se orgulhoso Pelo seu procedimento Pouco ou nada nos serviu Ter andado a batalhar Portugal nunca mais viu Braços para trabalhar Os fumos da Índia se lançaram E as nossas terras ficaram Para ir sempre ao vadio Seu tanobre cidade Que Camus tinha na lista Que por infelicidade Foi lá perdeu-me a vista Como o que foi sucedido Camus ficarás a olho E tu a ser conhecido Que por infelicidade Eu vou voltar a ser conhecido Quero-te pedir perdão Eu preferi seguir viagem Porque não tive coragem Para uma separação Que eu manifesto por final A minha grande tristeza Da quem será a paz natural Nos dirá-nos que virem mal Aos anjos por a igreja Senhor, não vejo bem caro Nem nos teus olhos Só com um olho Que se tornará mais caro Aquele que nunca viou Inspiros no teu desejo E desfiguras no teu rosto Mas nos teus vestes vejo Sinais de bem exposto Eu considero-me feliz Porque tudo o que eu fiz Foi feito com muito gosto Pelas tuas palavras doces Por todos os pecados teus Gostaria tanto que fosses À festa do corpo de Deus Adeus Adeus todos são devotos E nisto faço votos Para que sejas sempre assim Mesmo assim eu quero propor Se a casa não for Espero que rezes por mim Eu creio que o meu pensamento Poderá a vida falhar Mas aquele urgente Que me vai atrapalhar Até andaste por mau caminho E espera um bocadinho Que a coisa te vai atender Deixa o homem aguentar Se não queres ter castigo Ele está embriagado Porque não o peste vir Olha aqui este deserolho A quem eu já vou dar cá Basta que tens só um olho És a cara do diálogo Repara-te o banho ao doces Para poderes ser de bons Se o fugir já não o pozes Levas-te a todos os heróis Embora eu sejas por ouro Por apenas ter um ouro Faz mais-te com dois A camões fazem traição Pelo que fora passado E vai cumprir a prisão Na Índia como saudade Para além dos sofrimentos Quem teve nesta manobra Agarrou conhecimentos Para fazer sua obra Quem sou eu aqui sozinho Dando a mão à palmatória Ao trilhar este caminho Os feitos da nossa glória Vou pagar pelo insulto Do qual eu não fui temido Meu Deus Meu Deus O que será este vulto Que se ergue à minha frente Eu sou o Adamastor Senhor dos ventos e nevoeiros Do medo Sou o terror Que causa sempre rancor A todos os marinheiros Já quantos naufraguei E fiz chorar tantas mágoas Mas desde que aqui cheguei Por desgraça me apaixonei Pela Princesa das Águas Eu chorei por meu critério E nisso sou exigente Irei trabalhar a sério Na defesa deste império Que temos no Oriente Para isso chegou a momentos Reforços necessários Constituídos por alimentos Que farão os policiamentos Nos mares contra os cruzados Com amizade consegui Ganhar novas impressões Já cá tem mais um amigo É Luís Paz de Camões Prazer em o conhecê-lo No seu aspecto formal Tenho certeza que irás ser Um companheiro de algo Espero não vos ofender Mas estamos todos a defender O nome de Portugal A breve terás um resumo Do que é o nosso costume Para que não haja a pronta O que são as chungarias Esta vida são dois dias E este já vai na conta A vossa proposta aceita Embora eu tenha respeito Pelas pessoas pacatas Primeiro está ao serviço E então depois de tudo isso É que estão as ternatas Acabei mesmo de chegar Às terras do Oriente Primeiro vou entregar As cartas à nossa gente Senhor Lisbares Por favor Trago aqui para o senhor Notícias de Portugal É o que todos desejam Diz-te que elas não sejam Para nós nada de mal Caro amigo Luís Paz Tens-nos feito Tanta falta Como é que tu estás Igualmente toda a malta Desde que de cá saíste Muita coisa aconteceu Mas a notícia mais triste É de que do António Miguel Ele estava enamorado Da princesa Margarida Mas depois foi rejeitado Pela sua preferida E sem fazer comentário Foi para a África Voluntário E lá foi perder a vida Resta apenas é saudável Desde que para lá foi O que há como verdade Lá tomou-te no meu Deus Oh, Santíssima Trindade Eu continuo a sofrer Se a morte Se a morte é heróicidade Oh, quem me der a morrer Que há muito embora Sofrendo Todo-lhe aparece mal Continua escrevendo As glórias de Portugal Deus gostoso com a vida Sem pensar nada de mal Lá vai que há hoje Em seguida De boa para a bancal Oh, Dinamem Eu não sei Se levo a cabo esta bruta Por quantas horas eu passei Junto contigo na bruta Fomentando os meus desejos Os quais são bem expressos De ti De ti eu recebia beijos E agora Agora só faço versos Oh, Luís Vasco Quem havia de pensar Havia de ter o prazer De te poder tornar a abraçar É verdade o meu topes Isso ninguém adivinha Deus queira que o topes Lhe resolve-te o que a minha Quando eu voltar a internar Esta ideia é perdoída Vou pôr as armas de parte E vou viver para agir Tu a pensar não é mal Eu digo-te com franqueza Basta só ver Que Macau é cidade Portuguesa E já que estás a parecer Claro, como o doutor Mas quem quiseres ver É carregado para trás Que podes pensar assim Não te vou dizer que não Mas eles Eles são para mim Pedaços do meu coração Foi este amor profundo Que me trouxe para o além E não há nada Nada neste mundo Que eu queira tanto bem Tempo, tempo, está de certa Porque o vento se espalde Esteja toda a gente alerta Amá-no a vela-grão Corrigo inminente Valeu, Nossa Senhora É preciso de mais gente Para deitar água fora Rapazes, rapazes, tenham coragem A ação tem que ser vós Senhora Senhora da Boa Viagem Tenha que baixam de nós Firme em vocês os pés A bagação está a larga O mar O pátio está no pés O pátio está no pátio da casa Nesta grande tempestade Ninguém nos pode morrer E só a força da verdade É que nos poderá morrer E nos resta agora A deitarmos água fora Ou acabámos por morrer Atenção, muita atenção Já que a sorte não nos adere Não há outra solução Deixe embarcação E salve-se quem puder Oh, meu Deus Oh, meu Deus Que triste sorte Adeus, meus queridos pais Estou à beira da morte Sei que não nos vejo mais Salvar-me Salvar-me isto tem tanto A vida A vida Salve-lhes em fé As forças As forças vão faltando Nunca mais chego a terra É que há mais Deus Estas vagas Salvar-me está hoje Um impotente Pelas vozes Tantas chagas Tenha com mais Onde é que? Oh, Senhora dos Anferritos Não tenho mais Que vos peça Foram-se os meus subscritos Viver Viver já não interessa Pensar assim Serei louco Nesta hora Avergonada Se com eles Se com eles Eu valia pouco Sem eles Não vale nada Oh, vida Amém Na costa de Malabá Na tempestade Coel O barco foi a cavalo Nos baixos e honros De fracel Depois de ter malpagado Numa graça sincera Luís de Camões Ganado Consegue chegar Até Meu Deus Meu Deus Parece impossível Estarem os papéis aqui São forças do outro nível As quais eu nunca as vi Um pensamento consegue Tenho por ser um milagre Porque acredito em ti Eu muito vos agradeço Por me teres salvado Pois sei bem que eu não mereço Este milagre alcançado Com este gosto ardente Eu vos digo humildemente Senhor Muito obrigado O que dizes a verdade Meu caro amigo Falcão Resta apenas a saudade Dos tempos que já lá vão As serenatas e os serões Já tudo isso acabou Até mesmo Luís de Camões Nunca mais cá voltou E já lá vão quinze anos Recordá-los não interessa Este mundo é de enganos E a vida passa de pressa Venho pedir-lhe por comência O que é acho natural Como sabe vossa excelência Acabei de pagar o meu mal Pela genusidade vossa Fazer com que eu possa Voltar-me ao meu futuro Eu terei o maior prazer De nisso dar-me avanço Juro-me que irei fazer Tudo o que estiver ao meu alcance Pelo teu serviço prestado Já te deves sentir cansado E precisas de descanso Posso, coração, senhor Tenho uma força cinta Aquilo que eu encarrava É que eu ensinar a alma Pela volta tão pequena Esta é de espírito ar-te calma Que eu venho a exibir O que terá na alma Depois a tua alma Obrigado sou de Maria Luís Vaz Eu bem concordo com a tua ansiedade Eu neste momento recordo O tempo da mocidade Os teus versos me comovem A tua voz é sempre jovem Da qual eu tinha saudade Seria para mim um escasso Se aqui não fossem lembradas As sernatas lá no passo Aquelas noites bem passadas Havia sempre alegria Dona Violante e Dona Maria Já devem estar casado O tempo só por avançado A idade não perdoa E aonde calmos coitado Sempre voltou a escola Só depois da sua morte Foi a pessoa notada Perder a triste sorte Para viver tal miserável Sois Manuel de Portugal? Creio que não há enganos Como estás-te no final Ao fim de sete anos? E tu és o aventureiro Luís Vaz Tu não o negas O meu leal companheiro Aquelas noites em sombréio É verdade, Manuel Tal como estás a ver Mas com o futuro cruel Sem ter nada que comer O teu passado consome Se é desgraça ou castigo Não irás morrer de fome E a cartão de uma mista Segundo o que dissestes O teu passado falhou-te Mas então O que fizestes Durante esse tempo todo? Escrevia sobre as glórias Das nalos e caravelas E baseia em histórias Que ninguém faz caso delas Tivestes uma ideia linda Escreveste por amor Tenho feito que isso ainda Virá de ter muito valor O pobre Luís Vaz, coitado Que há poucos dias Estão bem ou acabado Quase não o conheci Pouco ou nada irá fazer Solamente a triste sorte E quem havia de dizer Ele que era o tricafortes Valha-me, Nossa Senhora Isto são ideias minhas Ele só parece agora A ser o tricafortes O passado que nos toca Já começa a ter fama Há uma obra que evoca O nome de Vasco da Gama Os seus feitos gloriosos Que são de uma força tal Que nos fazem orgulhosos Do nome de Portugal Alguns poemas foram lidos No Conselho da Inquisição Foram passos conseguidos Para a sua publicação E aí Obrigado.